Aprenda a viver. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não lhe deixe em paz para que você deixe de culpar e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para lhe curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida. A vida permite que você caia de novo e de novo até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida lhe assusta e assustará quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere sua fé. A vida encurta seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida lhe acorda, lhe poda, lhe quebra, lhe desaponta, mas creia. Isso é para que o seu melhor se manifeste até que só o amor permaneça em você.